Música Prezados ouvintes, nós estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e as minhas orações. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de Maria, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. No Evangelho, Jesus censurou algumas cidades que não acolheram a sua palavra. Apesar dos milagres que foram ali realizados. Essas advertências de Jesus é um convite à conversão também a cada um de nós. Ó Deus, nosso Pai, abençoai as nossas famílias. Abençoai os pais, os filhos e todos os seus membros. Abençoai a todos aqueles que nos ouvem. Concedei a saúde aos doentes. Abençoai também, Senhor, a água, criatura vossa, que poderá ser aspergida sobre as casas ou bebida pelos membros de nossas famílias. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.